A fumaça preta e densa era vista de longe. De perto, era possível ver o grande estrago e o prejuízo causados pelo incêndio que consumiu uma carreta cegonha carregada com caminhonetes. Tudo aconteceu na Avenida Rio Verde, na Vila São Tomás, divisa de Goiânia com a parecida. Foram vários os flagrantes feitos por curiosos que passavam pelo lugar. Caminhão de cegonha pegando fogo. O trabalho de rescaldo realizado pelo Corpo de Bombeiros foi registrado do alto por imagens aéreas do drone. Uma grande quantidade de fumaça ainda saía dos veículos. Nove viaturas e 24 bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência. Cerca de 25 mil litros de água foram usados no combate às chamas. As oito caminhonetes que estavam na carreta foram atingidas pelo fogo. Cinco ficaram completamente destruídas. Outros cinco carros que estavam no estacionamento da concessionária também tiveram as partes traseiras atingidas. Segundo funcionários da loja, alguns já estavam inclusive vendidos. O prejuízo pode passar dos dois milhões de reais. O incêndio em veículo espalha muito rápido porque tem material combustível, tem líquido combustível, o banco do veículo é combustível também, essa é a dificuldade maior. Felizmente não teve vítima, então o dano foi só material, não teve feridos, não teve essa questão, então a gente conseguiu ali conter sem que tivesse nenhuma vítima. A carreta Cegonhas estacionou aqui na porta da concessionária da Avenida Rio Verde por volta das sete horas da manhã. O motorista e um ajudante não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que estavam descarregando os veículos quando o fogo começou. Três carros já tinham sido retirados aqui da carreta. Eles disseram que ouviram uma explosão e que viram chamas na parte de baixo ali da carreta próximo ao cavalinho. Eles imediatamente correram e acionaram o corpo de bombeiros. Por causa da altura atingida pelo fogo, parte da rede elétrica foi danificada e funcionários da Equatorial foram enviados para fazer o conserto da fiação. O trânsito ficou interditado nas duas pistas por pouco mais de uma hora e quem passava pelo local precisou desviar. Por causa do óleo que derramou dos veículos, os bombeiros jogaram serragem no asfalto para evitar acidentes. Segundo o tenente Bruno Miglioli, uma perícia será feita para apurar o que causou o incêndio. Um botijão de gás que estava sendo carregado na carroceria junto às caminhonetes pode ter contribuído para propagar as chamas. Aparentemente, do jeito que a gente encontrou ali, aquele botijão não poderia estar lá. Ele precisaria de outra forma para poder... Provavelmente ele está lá para fazer alimentos, mas ele não poderia estar lá. Agora, com relação à causa, a gente não pode afirmar o que começou no botijão. Realmente, como eu falei anteriormente, a gente precisa averiguar e fazer uma perícia para ver onde começou o incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.